Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira está no ar. O serviço de emissão de passaportes agora está sendo feito no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Vale lembrar que a solicitação e também o agendamento continuam pela internet, no site da Polícia Federal. Andressa está com viagem marcada, vai estudar no exterior. Então hoje foi o dia dela dar entrada no passaporte. A primeira vez que eu estou tirando o passaporte, a viagem que eu tenho planejada é para o mês que vem, que eu vou morar em Lisboa, em Portugal. A Rebeca ainda vai planejar a viagem, mas fez questão de tirar o documento. Pelo passaporte ser um documento básico para qualquer tipo de viagem internacional. Então, no momento, o meu objetivo é apenas ter mesmo esse documento, ainda não tenho nenhuma viagem programada, mas quem sabe em breve. É, Rebeca, o passaporte é fundamental para quem vai viajar para o exterior. Por isso, é sempre bom saber quais os procedimentos para a emissão do documento. Primeiro é preciso fazer a solicitação no site da Polícia Federal. Pagar a guia de recolhimento da União no valor de R$ 257,00 e depois o agendamento para dar entrada no passaporte. E claro, é obrigatório, no dia do atendimento, levar os seguintes documentos. Documento de identidade, passaporte antigo, se houver, comprovante de pagamento da guia e o CPF. O passaporte, tanto a primeira via e depois, quando ele vence, vai tirar um novo, é a mesma documentação. Porque o passaporte, a rigor, não é renovado. Você tira um novo passaporte com mais uma validade. Se for maior de 18 anos, mais uma validade de 10 anos agora. Desde 2014, a validade é de 10 anos. Então, a população fica tranquila porque ele tem uma década para vencer. E para quem mora na capital ou no interior do estado e pretende tirar o passaporte, a PF está com um novo endereço para a emissão do documento. A Polícia Federal mantinha dois postos para a emissão de passaporte aqui na capital. Um na sede da Superintendência, no Dom Pedro, e o outro no Parque 10. Mas para facilitar, agora o serviço é feito só aqui, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 50 atendimentos são realizados por dia. Mas para os próximos meses, a expectativa é que esse número suba para 150. O processo de emissão do passaporte dura, em média, uma semana. A única exceção é para quem precisa viajar em situação de emergência. O documento é entregue no posto da PF, no Eduardo Gomes. Mas, atenção! Quem vai viajar pela primeira vez para países que exigem o visto, como os Estados Unidos, por exemplo, a autorização é feita em outros estados. Você tem que ficar atento com o senhor visto de turismo, de estudo ou de trabalho para poder ingressar nesses países. Então, você tem que ficar atento para o prazo. Se a sua viagem for muito próxima, você tem que correr com o passaporte e sabendo que vai ter que conseguir obter um visto. E, muitas vezes, o visto exige uma viagem para Brasília, para Rio de Janeiro, São Paulo, como é o caso dos Estados Unidos. Maiores de 18 anos, a validade do passaporte é de 10 anos. Crianças de 0 a 1 ano, o documento é válido por 1 ano. E de 5 até 18 anos incompletos, a validade é de 5 anos. E a Polícia Federal, IBAMA e o Ministério Público Federal deflagraram hoje nos portos de Manaus a última etapa da Operação Arquimedes contra o transporte clandestino de madeira ilegal. A ação já dura 30 dias e, até o momento, 444 containers com madeira já foram apreendidos. Nenhuma empresa reivindicou o material. As madeiras são dos estados de Roraima, Rondônia e Amazonas. E pelo menos 50% delas iriam para a Europa e Estados Unidos. A operação tem como meta identificar os envolvidos na extração e comercialização ilegal de madeira. Hoje, na Defensoria Pública do Amazonas, funcionários da SUZAN e de fundações de saúde participaram de uma audiência para discutir sobre o reajuste salarial, que segundo os servidores não ocorre há quatro anos. Além do não pagamento das datas bases dos anos de 2015 a 2017. Os funcionários também querem a volta do ticket alimentação e a concessão e extensão dos servidores. Foi entregue um abaixo assinado à Defensoria com todas as reivindicações da categoria. Segundo o Defensor Público, Carlos Alberto, que presidiu a audiência, todas as reivindicações vão ser analisadas. E o terminal de ônibus da Constantinonere deve receber serviços de manutenção. As ações já começaram no trecho desativado, mas os ambulantes e passageiros pedem, além da limpeza, uma reforma no local. Estrutura antiga, depredação, buracos no asfalto, banheiros em péssimas condições e falta de sinalização. Esse é o cenário encontrado aqui no Terminal 1. Do mais precário que existe, né, e por falta de manutenção. Quando chove a situação fica ainda pior. Tem que ter cuidado com as mercadorias que não pode molhar, entendeu? Estraga tudo, isso é prejuízo, né? A gente precisa de uma coisa confortável mais, olha aí. A gente fica aqui agoniada cobrindo tudo e na hora que não tem para cobrir as coisas, aí perde tudo. Desde 2012 que autoridades discutem a possibilidade de reformar os terminais de ônibus de Manaus, principalmente o TU. Mas de acordo com a Prefeitura, a prioridade no momento é poupar recursos para a implantação do BRT, projeto que ainda segue sem data definida. Por enquanto, só os serviços de manutenção devem ser feitos no local, como limpeza e retirada dos gradis antigos. As ações já começaram no trecho desativado do Terminal 1. O próximo passo é continuar lá dentro. A gente já começou lá dentro com limpeza, nós vamos pintar tudo, deixar mais claro, mais arejado. O piso será reformado para o ônibus não chacoalhar, o que dá desconforto ao usuário e estraga o ônibus. Então são ações de reordenamento do T1. Mais do que limpeza e manutenção, usuários como Dona Eliette acreditam que o Terminal precisa de uma reforma completa. Isso aqui está uma tristeza, né? O usuário não... Você é sincera para ti. Deixa eu ver, ele não merece um terminal desse. Toda a estrutura do T1 foi avaliada. Um plano de ação deve ser definido ainda esta semana para concluir os trabalhos de revitalização completa no Terminal. Por causa do período chuvoso, as donas de casa têm tido dificuldades para secar as roupas. Por isso, as lavanderias se tornaram opção de muita gente. O movimento aumentou 5% e deve crescer ainda mais. O varal de baixo de chuva sem nenhuma função. Lavar a roupa está cada vez mais difícil com tanta chuva. Vanderleia precisou achar uma solução. Ela estende as peças para secar dentro do quarto. E a Vanderleia já é experiente nesse assunto, porque todo o período chuvoso, ela já começa a comprar, olha, essas cordinhas de varal. E aqui no quarto dela, o armador de rede agora tem outra função. Ele é usado para segurar as cordas para estender a roupa. E para secar o tecido e não ficar aquele mau cheiro, vale de tudo. Ligar o ar-condicionado ou o ventilador. E a conta de energia dela aumentou. Em torno de 30 reais, porque afinal de contas, né, fica ligado até alguém chegar a 5 horas, quando meu esposo chega. Aí, realmente teve um pouco de aumento, mas a gente tem que fazer esse sacrifício, né. Além disso, a dona de casa acaba perdendo o conforto do quarto, porque as roupas precisam ficar estendidas. Essas dificuldades fazem com que muita gente procure as lavanderias. Nesta aqui, na zona centro-sul de Manaus, os itens mais recebidos são os edredons, camisas de manga longa e curta, toalhas de banho, calça jeans e roupas de cama. São preços individuais, então, se o cliente traz três edredons casal, 93 reais. E o casaco tem de 35 a 65 reais, dependendo do casaco especial. É mais ou menos assim. Segundo o Sindicato das Lavanderias do Amazonas, aqui na capital existem 80 empresas que oferecem esses serviços de lavagens. E nesta época do ano, a demanda aumenta em 5%. E a expectativa é que continue a crescer até o mês de fevereiro, quando as chuvas cessam. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho